Vem, repousa sobre mim Espírito de Deus E toma o meu ser Vem, me envolve com Tua glória E abra os meus olhos Tua glória eu quero ver Só Tua presença pode trazer alegria Só Tua presença me leva a outra dimensão O meu melhor lugar é estar aqui Venha sobre mim Venha sobre mim O meu melhor lugar é estar aqui Venha sobre mim Venha sobre mim Venha Enche a casa agora 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 Só Tua presença pode te trazer alegria Só Tua presença me leva a outra dimensão O meu melhor lugar é estar aqui Venha sobre mim Venha sobre mim Vem, enche a casa agora Incendeia agora Traz avivamento sobre nós Vem, enche a casa agora Incendeia agora Traz avivamento sobre nós Eu quero ver línguas Eu quero ver línguas repartidas Enche a casa agora E incendeia agora Traz avivamento sobre nós Eu quero ver línguas Eu quero ver línguas Eu quero ver línguas